Ah, caraca, que dor de cabeça, ah, aonde que eu tô? Ah, ah, tá, eu acabei de lembrar, eu acabei de nascer, ah, ainda bem que eu não sou um sapiens celestial e eu sei tudo que tá acontecendo, só que eu ainda tô criança demais pra saber e usar meus poderes, ah, tá, eu ainda tô dentro da minha bolha, ah, caraca, que cansaço, eu acho que eu vou dar uma volta pelo universo, pra esse mundo aqui, que parece ser o dos humanos e vou ver o que tá acontecendo, caraca, estou dentro de uma casa, que doido, que louco, gostei, tá, deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá, e eu aposto que depois de vários anos eu vou conseguir liberar meu potencial máximo, ah, deixa eu vir pra cá que eu posso fazer aí por aqui, ah, aqui tem uma cozinha que, é, ah, humano, você é humano, opa, não, eu sou um pássaro, tô brincando, tô brincando, tô brincando, tô brincando, oi, e você seria o que? E aí, tudo bem? Eu sou humano e eu vim cuidar de você. Cuidar de mim? Por qual que é o motivo? Você é humano, você vai cuidar de um sapiens celestial como eu. É, que tipo assim, uns caras lá em cima lá, uns sapiens celestial, sabe, falaram lá em cima lá pra mim lá, cuida do meu filho, por favor, lá na terra. É? Tá bom, vou ter que vir aqui cuidar e aí eu falei, qual que é o dinheiro? Aí eu falei, o dinheirinho, né? Aí ele falou, te dou a imortalidade, eu falei, vice, vambora, cuida com a criança. Sua informação, eu sou um sapiens, Leixão. Eu não preciso de cuidados de humanos. Claro que preciso. Ah, vamos fazer o seguinte, vamos entrar lá dentro. Eu sei que eu não tenho poderes ainda, da onipotência, onisciente, entendeu? Ah, mas eu perguntei, o que você come? Eu como energia no universo. Beleza, como que eu vou achar energia no universo pra dar pra você? Na geladeira que não vai ter. Alô, vizinho? Ai, meu Deus. Enquanto esse cara vai embora, eu vou meter o pé porque eu quero conhecer o mundo lá fora. O que que foi? Volta. Só porque eu sou um bebê ainda? Não, vai saber, só que a gente captura, te veja aí. Ah, isso não faz sentido. Pra você que não sabe, eu sei de todos os conhecimentos do mundo. Isso não está no meu mundo. Onde eu, o ar em x, cresço em rápido. Eu demoro cinco anos pra atingir meus primeiros poderes e sair dessa bolha. Não, você tem poder? Eu não tenho nenhum poder. Só saber a consciência do universo. Ah, então ele consegue capturar, guardando uma caixa. Relaxa, meu filho. Entra lá dentro, vai. Eu vou embora. Os humanos estão bem mais de frente. Vai, entra dentro. Eu vou lá embora. Você não se atreva. Ai, meu Deus. Não. Oh, eu não tenho poderes ainda pra impedir você. Vai passar a caminha a descansar, beleza? Ah, mas eu sou só uma bolha flutuante, eu não preciso descansar. E eu vou ter que procurar alguma coisa pra você aqui. Energia? Por que compro que agora? Eu como energia no universo. Só isso e também lasanha. Ah, óbvio. Então, pera aí, vou fazer agora. Lasanha? Você é mero humano, sabe fazer lasanha? Você tá falando aqui com o mestre chefe de cozinheiro aqui, meu filho. Chefe de cozinheiro? Aham. Pera aí, rapidinho, deixa eu ver. Deixa eu ver. Opa, não tem isso. Pode saltar coisa? Ah, pode ser lasanha. Não, pode ser melhor. Melhor que lasanha. Pizza. Pode ser pizza. Aê, melhor que nada. Mas eu não quero ficar aqui. Eu quero ir explorar o universo e adquirir todos os meus poderes. Pra que fazer isso? Meu Deus, pra que você precisa de uma baia? Não precisa de babar, não. Eu sou um sapo estrechal. Precisa de um babô, sim. Precisa de um babô, sim. Vai, tô aqui. Babô? Você não tá babando? Não, meu filho. Tá bom, eu vou usar todos os meus poderes que eu tenho aqui agora pra saber de todo o universo. Saber se isso é verdade ou não. Finalmente, depois de vários anos, consegui sair daquela bolha. A gente já passou cinco anos e eu voltei pro planeta Terra. Ah, oi, merumano, que era minha babá quando criança. Quando era criança? É, cinco anos atrás, mais ou menos. Cinco anos atrás? Aonde? Eu não sabia que você ia deixar agora. Eu já saí da bolha. Olha aqui como eu sou. Ah, até que ficou bonitinho, até. É, eu sou um deus agora. Mas é o seguinte, eu esqueci de falar um negócio, proibir os poderes, ok? Eu tenho poucos poderes, ainda estou aprendendo. Não, mas esses poucos que você tá, não é pra usar. Como assim, eu não posso fazer chover? Puxa, não! Ó, ó, tira, tira, tira. Tira a chuva. Não, mas ele vai estar usando poder. Não usa poder. Tá bom, eu vou deixar chovendo então. Não usa pra tirar. Tá bom, vou tirar. Não, não, para! Por que eu não posso usar os poderes, eu não só preciso enxergar? O sapo celestial, nem sim, eu falo pra você usar porém, porque cada vez que você usa os seus poderes, você vê que evolui mais rápido, entendeu? Revolui mais? Ah, então eu vou usar bastante. E eu evoluo mais rápido. Ah, é? Ah, poder da energia do sol! Ah, pera, pera. O que que foi? Se você usar, aí eu vou ter que usar os meus poderes. Que poderes seriam os seus? Eu também sou um sapo celestial também, não sei se tu sabe. Tá bom, ó. Eu vou usar o poder do sapo celestial pra reviver você. Mas eu vou dar uma demonstração da minha força. O soco do universo. Não, 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 não. Volte para cá. Tá achando que é o quê? Eu vou tacar esse você. Isso daqui é o poder que eu posso diminuir você, eu vou estar a ser criança. Universo, traga-me de volta, xababá. Ai, ué! Eu falei pra você. Ó, volta cá. O que que você quer? Errou. Ó, ó, ó. Me solta, eu só tenho cuidado de você. Eu só tenho cuidado de você, acabou. Acabou, tá mais fácil. Ó, volta cá. Não vai tacar poção nenhuma em mim. Tá achando que é o quê? Ele põe muito alto, velho. Pode ir pro alto. Ó, tem uma ideia. Tem uma ideia. Eu acho que se eu fosse especial, eu fico com sede também todo dia, né? Não fico com sede? Fico com sede? Não, eu não tenho sede. Não, você tem sede sim, né? Eu não tenho sede. Ó, o que você acha? Vai tomar o suquinho. Que suquinho? Não quero suquinho. Não, vem cá, vem cá. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Eu não quero suquinho. Mano, me deixe, mano. Eu sei que eu sou rápido, mas então, você não consegue a minha calça. Para de pular. Ah, não, você não é rápido. Você pula alto. É diferente. Ah, é? Vamos passar uma corrida, então. Vem cá. Com certeza. Não, pera. 3, 2, 1 e valendo. Mas daqui até onde, gente? Não tem um ponto de conversar. Atero na frente. Ah, já. E aí? Cheguei aí, você nem ganhou, viu? É, você ganhou? Ganhei, viu? Você nem viu? Cara, vai lá para trás do murinho, vai. Tchau. Não, olha aqui. Ó, foi o seguinte. Vem cá, toma o suquinho. Vem cá, vem cá. Ai, meu Deus. Você não vai desistir nunca? Universo, traga-me ele de volta. Aí. Não, eu ia passar os poderes. Eu fui pelos outros poderes. Tá bom, você afasta de mim. Mero, mano, agora eu vou ver na minha bolha de novo. Não usa os poderes. Ó, será que você está aqui? Funciona? Não funciona, mero, mano. É, esse tipo de magia não é para funcionar naquela terra, tá? Poder do sol. Você quer que eu use o poder do sol em você? Não, não, não. Ó, não. Eu falei para não usar. Mero, universo, traga-me de volta a ele. Para de usar os poderes. Tá bom, cara. Eu vou usar os poderes porque eu sou um sapiens celestial. Não! Nossa, acertei. Foi quase, foi quase. É sério que você não quer desistir, não? Não, eu vou desistir. Eu tenho que dar de você. Eu tenho que ganhar a minha vida. É a mortalidade. Oxi. Eu vou derrotar você de novo. Você sabe, né? Você sabe. Depois que eu ganho a minha mortalidade, ninguém consegue me matar. É, ganho a sua mortalidade? Aham. Você não vai conseguir ganhar a sua mortalidade. Você não vai conseguir. Volta para cá, agora. Eu sou um sapiens celestial, cara. Você não deve cuidar de mim. Eu cuido do universo. Se você ficar deitado até amanhã... Aí acabou. Eu vou embora pra mortalidade e você fica livre. Acabou. Ai, meu Deus. Mas eu quero conhecer o universo inteiro. Amanhã você conhece. Amanhã tem esse teu dia inteiro amanhã. Não, eu vou conhecer agora. Poder do sol. Vamos lá. Conhecer todo o universo agora. Depois de milhares de anos, eu consegui despertar o meu poder. Olha em X, Supremo. Você, meu herumano, está de volta. Veneno, só parece que eu estou bonita. É, agora eu sou uma galáxia. Veneno, adorei. Eu sou o próprio universo. Ai, garoto, isso de novo. Eu posso fazer coisas como isso. Você errou a poção. Ai, 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 ai. Ó, eu tinha uma ideia. Não, pera aí, eu vou me negociar com o negócio aqui. Que negócio é o quê? Tá bom, tá bom. O que foi? Ó, eu tenho uma ideia. Já que você é o deeeeeeus desse universo aqui, você podia me pagar. Não, ó, ó, ó. Você está achando que eu o quê? Estou com cara de quem paga as pessoas? Não, não. Você está ali, meu, sua testa ali, ó. Pagar as pessoas. Você tem cara... Eu estou com cara de quem paga as pessoas. Olha aqui! Universo, traga-me de volta. Não, ó, ó, ó. Não uso esse poder, não. Olha aqui. Eu não preciso nem dessa casa. Traga pra longe! Eu não vou fazer essa flor na casa. Você vai quebrar a casa da vizinha. Vizinha? Minha casa que eu estava. Vizinha não, a sua casa, na verdade. Você é doido! Cara, você não vai conseguir me alcançar, tá? Parar o tempo. Ó, ó. Então, pera, 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 pera. Opa, acabou já. Foi tão rápido. Então, olha aqui, é o seguinte. Você só pega o efeito se estiver ao meu lado. Tá bom. Cara, você quer pegar semi-mortalidade? Não, eu tenho uma ideia. Sai da minha frente. Toma um suco. Sai da minha frente. Toma um suquinho? Entra nesse portal que você vai pro universo dos sapiens celestiais. É sério? Aham. É sério? Aham. É sério? Vai. Errou. Foi. Fechei do portal. Tchau pra você. Agora ele está no universo dos sapiens celestiais. Tomara que eles não mandem ele de volta pra cá. Eita bexiga, ele está lá mesmo. Tá, deixa eu parar de fazer chover aqui. Ai, voltou. Parou a chuva. Tudo bem, agora eu tenho que testar todos os meus poderes. Pra ver se todos os meus poderes são mal. Esse aqui é bom. Olha, esse aqui é um laser supremo. O alien-x supremo é bem poderoso. Caraca. Tá, e esse aqui? Ah, um círculo de cura. Gostei, gostei, gostei. Esse aqui faz o quê? Não, esse aqui não faz nada. Poder da gravidade. Esse aqui eu bloqueei alguma coisa? Hum, legal. Tá, tudo bem. Meus poderes estão bem. Será que aquele cara está lá ainda? Eu acho que ele está cuidando do sapio celestiais. Tudo bem. Tá. Poder de laser. Beleza. Poder de celestiais. Poder de laser. Tá, eu também posso me teletransportar. Deixa eu ver. Ah, eu posso me teletransportar. Gostei, gostei, gostei. Tá, esse poder aqui é muito, muito legal. Gostei. Tá. Eu acho que eu já resolvi com aquele cara lá. Ele está no planeta do sapio celestiais. E eu acho que agora estou livre para poder fazer tudo o que eu quiser. Ai, caraca. Esse universo todo é meu. Eu não vou acabar com ele, mas eu quero explorar ele todo com o meu Alien X Supremo. Caraca, eu não acreditava que ia conseguir pegar o Alien X Supremo, mas eu finalmente consegui, né? Então, vamos lá. Vamos explorar o universo inteiro. Ha! . . . . . . . .